Olá, criptomaníacos! Ah, eu falei pra vocês. No vídeo anterior, eu disse pra vocês que o meu medo era que essa compra de Bitcoin por parte da Tesla fizesse a mídia e os grandes fundos de investimento comentarem que a Tesla deixaria de ser uma empresa verde, uma empresa preocupada com o meio ambiente por ter comprado Bitcoin e que o Bitcoin, devido à mineração, é super poluente. É uma coisa que destrói o meio ambiente. Não deu outra. Está aqui a notícia que a gente acaba de ver na Foice de São Paulo. Elon Musk quer energia limpa, mas Tesla carrega a poluição de Bitcoin. Minha bola de cristal funcionou. Olha aqui, 10 de fevereiro. Saiu agora a notícia falando o que eu já previa. Saiu também em vários jornais lá de fora, internacionais. E se isso não te preocupa, é melhor você repensar, porque hoje os grandes fundos de investimento e as grandes empresas estão sustentando seus investimentos em três pilares conhecidos como ESG. E o que quer dizer ESG? ESG é uma sigla em inglês que significa Environment, Social and Governance ou meio ambiente, social e governança. O que significa que se o Bitcoin for interpretado como algo não ESG, ou seja, algo poluente, algo que interfere no meio ambiente, grandes empresas e grandes fundos de investimento não vão investir em Bitcoin. E, portanto, o preço, além de não subir, pode cair. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e também sobre potenciais criptomoedas que atuam na solução do problema ambiental. Será que a gente encontra aí um diamante bruto para investir e multiplicar o patrimônio? Tudo isso logo após a vinheta. Como não é somente a natureza que precisa se sustentar, o canal também precisa, deixa o like para colaborar aqui com o vídeo e se inscreve no canal caso não seja inscrito. Eu não sou especialista sobre meio ambiente, sobre natureza, e a minha ideia nesse vídeo é fazer uma entrevista com alguém do ramo, mas que também trabalhe no setor de criptomoedas. Se eu conseguir, esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, porque vai ter uma entrevista dentro dele, mas eu sugiro que você assista até o fim, porque quem sabe a gente não identifica uma oportunidade de mercado com algum token que resolva o problema ambiental. Bom, como eu falei para vocês, hoje o que está em voga aí são investimentos sustentáveis, focados nos pilares ESG, meio ambiente, social e governança. E com governos ao redor do mundo atacando empresas poluentes, acaba sendo mais seguro você fazer investimentos somente que sejam considerados ESG. E os maiores fundos do mundo estão fazendo isso. O que significa que se o Bitcoin for interpretado como algo poluente ou negativo para o meio ambiente, ele não vai receber muito investimento dos maiores fundos do mundo e talvez de diversas empresas ao redor do mundo, o que é preocupante. E aí eu acertei em cheio. Eu falei que o investimento da Tesla, colocando o Bitcoin em suas reservas, ia levantar uma bandeira para esse pessoal, falando que Elon Musk e a Tesla não são assim tão preocupados com o meio ambiente e sai aqui na Foice de São Paulo, Elon Musk quer energia limpa, mas Tesla carrega poluição de Bitcoin. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, é um grande defensor de tecnologias de baixa emissão de carbono. Notem esse termo, carbono. No entanto, o apoio da montadora de carros elétricos ao Bitcoin, nesta semana, pode turbinar o uso global de uma moeda que se estima causar mais poluição anualmente do que um pequeno país. Voltou à tona esse assunto de Bitcoin gastando mais energia do que países. Foi exatamente o que eu falei no vídeo passado. Estima-se que a produção de Bitcoins gere entre 22 e 22,9 toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono por ano, CO2, dióxido de carbono. A inclusão histórica da criptomoeda no portfólio de investimento da Tesla pode complicar as metas de emissão zero da empresa. Notem, a empresa precisa zerar sua emissão. Ela precisa compensar a sua emissão de dióxido de carbono em um momento em que as considerações ESG, ambientais, sociais e de governança, se tornaram um fator importante para investidores globais. E aí, o que vocês acham que acontece quando a mídia levanta essa bandeira ambiental? Vamos ver o que diz um CEO de um fundo de investimento. Obviamente, estamos muito preocupados com o nível de emissões de dióxido de carbono gerado pela mineração de Bitcoin, disse Ben Deer, presidente executivo da Osmosis Investment Management, um investidor sustentável que gere cerca de 2,2 bilhões de dólares em ativos e que possui ações da Tesla em vários portfólios. O que ele está sinalizando para a Tesla? Tesla, se você começar a investir em coisas poluentes, como esse tal de Bitcoin, nós vamos parar de investir na Tesla. Olha a pressão para cima da empresa para que ela pare de ter Bitcoin ou desista de ter Bitcoin. E qual o impacto dessa mensagem para outras empresas que estavam pensando em investir em Bitcoin? É por isso que, nesse vídeo, eu preciso refutar a ideia de que o Bitcoin e as criptomoedas são negativas para o meio ambiente. Não é um trabalho fácil, mas eu vou conseguir comprovar isso até o final do vídeo. Então, fique ligado. Vamos começar pelo início. O primeiro conceito é que tudo é energia. Esse computador, esse mouse, essa caneca, esse boné, todos eles dependeram de gasto energético para existirem. Lá nos primórdios, no início de tudo, todo o trabalho, toda a economia que existia era dependente de força humana. Então, nós usávamos alimentos como energia para ganhar força e trabalhar. Já era energético, mas percebam que era um gasto energético baixo e também o resultado do trabalho, o resultado econômico disso também era baixo. Passa um tempo para frente e a gente começa a domesticar animais. E, novamente, precisamos gastar energia alimentando esses animais para que eles retornem com uma produtividade maior. A economia começa a girar mais rapidamente com o uso de animais e com o gasto energético. Então, notem que existe sempre um aumento de gasto energético para gerar uma melhora na qualidade de vida e uma melhora econômica. As coisas estão associadas. Mais alguns milênios para frente e a gente inventa máquinas. Então, agora, ao invés de utilizar cavalos e bois, nós utilizamos máquinas que também consomem energia. Seja com carvão, seja com eletricidade, essas máquinas consomem mais energia e entregam mais produtividade, mais qualidade de vida para a gente. Então, notem que existe um padrão. Maior gasto energético gera maior produtividade, que melhora a economia e gera também melhor qualidade de vida. As coisas estão associadas. E eu consigo provar isso para vocês com um gráfico. Na tela, vocês estão vendo um gráfico que mede o PIB per capita, ou seja, a riqueza de um país dividido pelo número de habitantes, contra o total de energia consumida por pessoa. E o que vocês percebem nesse gráfico? Quem está mais lá em cima são os países desenvolvidos. Noruega, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido. Os países desenvolvidos têm um gasto energético mais alto per capita e isso gera uma riqueza per capita maior. As pessoas são mais ricas gastando mais energia. Já aqui embaixo você encontra o quê? Serra Leoa, Afeganistão, Zimbábue, tem baixo gasto energético e também tem uma renda per capita, ou seja, uma riqueza por habitante mais baixo. Então, gasto de energia não é algo negativo, é algo extremamente positivo. Quanto mais energia você consome, melhor a sua qualidade de vida. Esse é o primeiro ponto. Então, falar que gasto energético é ruim está errado. O ruim é poluição, não gasto energético. Sendo assim, a economia não é baseada em dinheiro, e sim em trabalho e energia. Esses são os dois fatores representados pelo dinheiro. O dinheiro é uma representação de trabalho e energia. Tudo que a gente tem ao redor da nossa vida depende de energia. Purificar a água que você bebe em casa depende de energia. O transporte dos produtos que você consome depende de energia. O seu refrigerador depende de energia. Cozinhar seus alimentos depende de energia. E assim por diante. Portanto, no livre mercado, o custo de qualquer produto que você utiliza reflete a energia utilizada na produção desse produto, entre outras coisas. Dinheiro, que é a representação do trabalho necessário para te fornecer um produto ou um serviço, pode também ser visto como uma reserva de energia. E a função do dinheiro é facilitar a coordenação econômica entre indivíduos, para que eles cooperem. Sem o dinheiro, isso nunca aconteceria. Inclusive, tem um vídeo muito famoso do Milton Friedman explicando como acontece a produção de um lápis. Isso aqui não é um lápis, mas vamos considerar que seja. Então, ele explica que é só devido ao dinheiro, essa coordenação econômica gerada pelo dinheiro, que é possível que um lápis, um simples lápis, dependa de indivíduos em locais completamente diferentes do mundo. Então, você tem, por exemplo, a borracha saindo de uma árvore seringueira no Brasil, e você tem a ponta metálica vindo da Noruega, você tem a madeira aqui vindo de uma floresta africana, e assim por diante. Esses indivíduos podem ter religiões diferentes, interesses completamente diferentes, podem se odiar, mas todos eles trabalham de forma coordenada para entregar esse lápis no menor preço possível na sua casa. Quem permite que isso aconteça é o dinheiro. E é muito importante que o dinheiro funcione, porque se ele não funcionar, toda essa coordenação econômica colapsa. E sabe o que acontece? Venezuela. O dinheiro não serve mais para nada, e a economia colapsa. Mesmo num país que é um dos que tem maior riqueza energética do mundo, com o petróleo. Como disse o genial Frederick Hayek, dinheiro é um dos maiores instrumentos de liberdade já inventados pelo homem. Sendo assim, nada é mais importante do que a estabilidade econômica futura. Sem isso, sem a moeda funcionar, você não tem água limpa, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada. As pessoas vão precisar trabalhar mais tempo e de forma mais dura para conseguir uma riqueza menor. E pouco a pouco, a qualidade de vida dessas pessoas vai caindo. Então, o gasto energético realmente tem que ser voltado para manter a estabilidade econômica, para manter a função de uma moeda. Isso é o que mais importa dentro de uma sociedade. E talvez as pessoas não enxerguem essa importância no Bitcoin, porque elas acham que o papel moeda, como o dólar, o real, já suprem essa necessidade dentro da economia. E é aí que mora o problema. O papel moeda não supre essa necessidade. A Venezuela é um exemplo. A Argentina, Venezuela do Sul, é um novo exemplo do que está acontecendo. O Brasil pode ser, os Estados Unidos, qualquer país pode ter o mesmo problema, porque é o mesmo sistema. Essa impressão de dinheiro que os americanos estão fazendo acaba destruindo a riqueza dos próprios americanos e também do mundo inteiro, já que o dólar é hoje moeda de reserva mundial. E não achem que esse sistema financeiro atual não gasta energia. Ele gasta muito, mas muito mais energia do que o Bitcoin. Eu posso provar isso para vocês, também mostrando uma tabela. Como vocês estão vendo aí na tela, a gente tem um comparativo entre o gasto energético e o custo associado a isso, de diversos ativos ligados ao sistema financeiro tradicional, ou seja, que mantém esse sistema funcionando, em comparação com a mineração de Bitcoin. Então vamos lá. Mineração de ouro tem um custo anual de 105 bilhões de dólares e a energia gasta de 475 milhões de gigajoules. Produção de papel moeda e de moeda metálica são 28 bilhões de custo anual e 39 milhões de gigajoules utilizados. Sistema bancário como um todo, agências, tudo o que vocês têm dentro do sistema bancário. 1.870 bilhões de custo anual e 2.340 milhões de gigajoules utilizados de energia. Governo. Afinal, o governo está ali para manter a economia, correto? Ele existe justamente para isso, para manter as coisas funcionando dentro do sistema atual. 27.600 bilhões de dólares anualmente e uma energia utilizada de 5.861 milhões de gigajoules. E a mineração de Bitcoin? Está aqui abaixo de 5 bilhões de dólares anuais e um consumo de 183 milhões de gigajoules. Notem que se comparar somente à mineração de ouro é menos da metade. Imagina com todo o resto que é necessário para manter o sistema financeiro atual. Por que ninguém comenta sobre isso? Por que somente o Bitcoin é o vilão quando todo o resto aqui gasta centenas, milhares de vezes mais do que o Bitcoin? Entenda que o que mantém o dólar valendo o que vale é o governo americano e o exército americano. Se não existisse o exército americano, que é um gasto absurdo, a moeda não teria aquele valor. O que protege a estabilidade econômica dos Estados Unidos é o gasto do governo, inclusive o gasto militar. Então, assim, os gastos utilizados pelo sistema financeiro tradicional são imensos. E tem que ser porque, como eu falei para vocês, nada importa mais do que a estabilidade econômica. Sem isso, todos os países virariam Venezuela. Só que o Bitcoin surge como uma tecnologia que precisa gastar energia, e isso é uma vantagem e não uma desvantagem dessa tecnologia, porque, como provei para vocês, o que a gente coloca energia é o que a gente se importa, a gente precisa gastar energia no que realmente importa para a gente e melhora a nossa qualidade de vida, mas o Bitcoin gasta menos energia do que as alternativas existentes atualmente. Mas aí entra a melhor parte, o melhor incentivo do Bitcoin é a busca por energia mais barata. E essa busca por energia mais barata nos leva a alternativas limpas de energia. Porque o Bitcoin não consome energia como a que eu estou consumindo aqui. Ele consome energia que sobra no mercado. É a sobra, é o resto. Onde tem energia mais barata no mundo? É onde estarão as mineradoras de Bitcoin. E se essa energia estivesse sobrando, significa que não existiria incentivo na busca de alternativas energéticas. Porque qualquer empresa poderia consumir essa sobra. Se tem sobra, o preço vai ficar lá embaixo. O Bitcoin vem, ele consome essa sobra, ele cria um patamar mais alto de preço, onde começa a ser interessante e viável utilizar energia limpa. Energia solar, energia nuclear, entre outras. Então o Bitcoin incentiva uma migração para energia limpa. E eu também posso provar isso com fatos, não é teoria. Vou abrir para vocês aqui. Esse projeto chamado Upstream Data, já está acontecendo. Podem entrar no site da Upstream Data. O que esse pessoal faz? Eles vendem mineradoras de Bitcoin para plataformas de extração de petróleo. Na hora que a gente extrai o petróleo da Terra, sai um gás, gás metano, entre outros gases, poluentes na atmosfera. E ninguém está nem aí. Perceba? Acontece poluição o tempo todo com essa exploração. E o que o Bitcoin faz? Ele contribui para que essa energia que está sendo desperdiçada, que é o gás que está saindo dessa exploração, vá para dentro de uma mineradora que trabalha gerando Bitcoin para essas plataformas de petróleo. Então, ao invés de desperdiçarem, jogarem isso na natureza, poluindo o meio ambiente, na verdade, você ajuda o meio ambiente, porque essa energia que era desperdiçada, agora gera dinheiro, gera Bitcoin para essas pessoas. Olha o incentivo do Bitcoin. Ele usa tudo aquilo que está sendo desperdiçado de energia no mundo. Em breve, vocês vão ver várias outras coisas acontecendo para pegar cada desperdício que existe de energia. Porque energia com Bitcoin se transforma em dinheiro. ele é o incentivo perfeito para acabar com resíduos que poluem a natureza. Eu podia ficar três horas aqui argumentando por que o Bitcoin é positivo para o meio ambiente, mas não vai caber nesse vídeo que já vai ficar enorme. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar projetos de criptomoedas que sejam focados em resolver de vez problemas ambientais e não solução estatal que é dar imposto, dar dinheiro na mão do político para ver se ele salva a Amazônia. Já funcionou? Não. Já funcionou na Europa? Não. Já funcionou nos Estados Unidos? Não. Então, vamos procurar algo usando o blockchain que resolva esse problema. Será que existe alguma coisa que pelo menos comece a tentar resolver esse problema de forma privada? Bom, pesquisando aqui por diversas matérias, eu encontrei essa aqui na Forbes, Forbes Brasil, falando o seguinte, Fintech Ambiental enviou 55 milhões de reais para projetos na Amazônia nos últimos seis meses. E aparentemente, esse valor aqui é mais do que o governo federal enviou para a Amazônia. E aqui embaixo, o que eu achei interessante que tem a ver com criptomoedas é o seguinte, a Moss decidiu pela tokenização dos créditos de carbono e criou a MCO2, que permite que eles sejam negociados também em bolsas cripto. E aí, eu encontrei isso aqui, Money Times, em estreia no mercado Bitcoin, que é uma corretora brasileira, token de crédito de carbono da Moss atinge recorde. Lendo a matéria, olha só, nas primeiras 24 horas, o token se tornou o ativo com o maior volume negociado da história da plataforma. Assim, mais de 10 milhões de reais foram negociados e enviados para projetos de preservação da Amazônia apenas nas primeiras horas após a listagem. Cada token MCO2 representa uma tonelada de crédito de carbono. Dessa forma, o volume negociado no primeiro dia da listagem foi equivalente à preservação de 100 mil campos de futebol. E entrando aqui no mercado Bitcoin, eu encontrei esse token, o nome dele é Moss Carbon Credit MCO2, está num valor aqui de 100 reais. E se ele realmente resolve todos esses problemas que estão nessas matérias, eu acho que ele tem um gigantesco potencial. Já que está todo mundo falando sobre isso, todos os fundos de investimento só investem em empresas que compram crédito de carbono, todos os governos como o Biden nos Estados Unidos só falam sobre questões ambientais de aquecimento global. Se esse criptoativo resolver esse problema, o potencial dele é gigantesco e é por isso que eu vou tentar conversar com o CEO dessa empresa que eu verifiquei aqui, que é o Luiz Felipe Adaime, CEO e fundador da Moss. Vamos ver se ele convence a gente sobre o potencial desse token. Quem sabe a gente não encontra um diamante bruto no investimento. Então fiquem ligados, se der certo eu vou fazer uma entrevista com ele agora no restante do vídeo, se não der certo eu vou cortar essa parte e continuar o vídeo a partir daqui. Estamos aqui com o Luiz Adaime, que é o fundador e CEO da Moss. Luiz, primeiramente, obrigado por participar, por dar essa oportunidade de a gente conhecer melhor o projeto e também você. E eu queria que você começasse se apresentando. Quem é o Luiz? Qual foi sua carreira? Como você chegou hoje como CEO da Moss? Claro, obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Um tema de cada vez maior relevância e que, apesar das pessoas não conectarem muito, tem cada vez mais a ver com sustentabilidade e com ambientalismo. Bom, eu sou nascido no Rio, sou Flamengo doente, como todos deveríamos ser. Eu sou tricolor, cuidado. Você é tricolor. Acontece nas melhores famílias. Acontece, acontece. Mas cresci em São Paulo, mas o meu ponto é metade da minha família mora no Pantanal, Mato Grosso. Daí vem a conexão com a natureza, com o ambientalismo, meus ídolos de infância também. Então, os meus ídolos de infância eram o Fábio Feldman, que hoje em dia é conselheiro da Moss, e o Jacustô. Eram meus grandes ídolos. Então, a galera gostava, sei lá, do Zico, do Michael Jackson, eu gostava do Jacustô e do Fábio Feldman. Lia tudo sobre o Jacustô, achava demais. O Jacustô também, para quem não conhece, é um dos maiores exploradores dos maiores oceanógrafos da história. Já é falecido. Mas, enfim. Então, sempre foi muito caro o tema, eu sempre gostei muito, mas eu nunca trabalhei com isso. Eu sou engenheiro por Stanford, eu estudei oito anos no exterior, fiz colegial e faculdade no exterior. Depois voltei e trabalhei 18 anos no que eu e alguns chamam de Dark Side of Finance, que é um pouco de investimento tradicional. E depois em gestão de fundos, eu sou um trader por carreira. E sempre fui muito focado em commodities. E eu tive um fundo que eu fechei, quando eu mudei para esse lado ambientalista, onde eu implementava ESG. ESG, para quem não sabe, está muito em voga hoje em dia, investimento em... Seguindo ESG. ESG é uma sigla em inglês para Environment, Social and Governance, que são três pilares em português, meio ambiente, social e governança corporativa, que é você considerar métricas além de... Está comprovado que você considerando essas métricas no longo prazo, o teu retorno acaba sendo maior. O teu retorno ajustado para o risco acaba sendo maior, que você evita umas cascas de banana, tipo, sei lá, comprar a São da Vale e aí depois, né, ser pego num acidente de Brumadinho, esse tipo de coisa. É um negócio que ainda está muito pouco desenvolvido no Brasil e que você tem que ser um cara gigantesco, tem que ser uma asset do Itaú, do BlackRock e tal. Eles... Esses são os players que realmente fazem a diferença, né? E no meu ESG lá, eu tive algumas conquistas, né, em países como México, Chile, Colômbia, TVC, mas nada muito grande. E aí nasceu minha filha, em 2019, né? Eu tenho 40 anos, com 39. Nasceu minha filha e eu passei a ler cada vez mais sobre mudança climática. Comecei a ver nos jornais, assim como todo mundo, né, na internet, de que o desmatamento na Amazônia estava dobrando a cada ano e passei a ler cada vez mais sobre mudança climática e li um livro que me chocou muito, que eu recomendo muito a todos, que chama A Terra Inabitável, do David Wallace Wells. E o que ele descobriu é que a realidade é muito, muito pior do que qualquer um de nós imaginamos, que o cenário daqui a 50 anos, de acordo com 97% dos cientistas do mundo, numa pesquisa da NASA, é de mudança climática severa, ela é antropogênica e a cada ano ela vem pior do que eu esperava já há 50 anos. Ou seja, 50 anos seguidos vem pior do que eu esperava. Eu falei, cara, assim, não tem nada mais importante do que eu largar tudo que eu estou fazendo e combater isso. Eu passei a pesquisar a solução e descobri rapidamente, aprendi muito sobre o sistema de carbono. E o que eu descobri é que o crédito de carbono, o sistema de crédito de carbono, ele é genial. Ele atribui um preço a quem polui demais. As empresas que poluem mais são forçadas a pagar para as empresas que poluem menos. Eu falei, porra, isso é genial, né? Por que esse negócio não funciona? E aí eu descobri que funciona, tá? É que nos países desenvolvidos a gente não escuta disso, né? No mercado brasileiro, porque não chegou aqui ainda. Na Europa, por exemplo, as emissões do mundo, dado esses incentivos, que dói no bolso de quem polui a mais, você incentiva quem polui a menos a reduzir a sua poluição. Se você faz isso, é um duplo incentivo. Você concorda que no ano seguinte a empresa que teve que pagar vai tentar poluir menos, a empresa que poluiu menos e ganhou dinheiro vai tentar poluir ainda menos. E isso na Europa está funcionando maravilhosamente bem. você reduziu as emissões da Europa nos últimos 12 anos em 23%. E maravilhosamente bem na Califórnia, que é o mercado regulado mais antigo nos Estados Unidos. Reduziu em 15% também em 10 anos. Eu posso interromper por um segundinho? Porque eu acredito que aqui no Brasil as pessoas nem mesmo entendam ainda o que é a questão do crédito de carbono. então isso funciona de que forma? Por exemplo, cada pessoa emite uma quantidade de CO2 no caso na atmosfera por ano. Eu não sei quanto é. Você tem ideia? 55 bilhões. É da 15 per capita. 15 toneladas per capita. 15 toneladas. Cada pessoa no ano no mundo emite 15 toneladas de CO2. Uma tonelada de CO2 é um balão do tamanho de uma casa igual aqueles que você vê na Turquia na capa dócea um daqueles balões cheios de CO2. Para a pessoa compensar a emissão dela ela compraria então crédito de carbono para conseguir balancear o impacto dela no mundo. E principalmente empresas conseguiriam comprar esse crédito de carbono para reduzir o impacto ambiental porque elas também sofrem ali uma pressão social. As pessoas preferem investir preferem comprar de marcas que se preocupam com o meio ambiente. E nesse formato o crédito de carbono serve como uma forma transparente de mostrar para o cliente que a empresa se preocupa com isso. Seria isso? Gabaritou. É isso aí. Os números são só para acabar como eu montei a moça aí eu vi que tinha isso e que era um mercado altamente desabitrado. A gente pode falar mais a respeito disso mas eu reparei que a demanda pelas razões que você acabou de mencionar de mudanças estruturais por exemplo demográficas mas a geração mais novinha os genzis de 20 e poucos anos até uns 30 e alto até você mais ou menos tem uma atitude completamente diferente bom um são numerosos os milênios envelheceram então essa eu falo assim como meu pai ou pessoas mais velhas e tal eles falam ah milênios não tem dinheiro é jovem e tal fica jogando o dia inteiro e tal comprando bitcoin não é mais isso são 30% da população global 50% da força de trabalho global e 70% em 5 anos ou seja já é o grupo demográfico mais importante do mundo e já são empregados e já geram ou seja a Unilever por exemplo daqui a tem uma meta para daqui a 5 anos todos os seus produtos globalmente terem carbono neutro porque você vai no supermercado ela já reparou que na Europa se ela tem o omo carbono neutro ao lado do omo normal as pessoas não se importam de pagar um pouquinho a mais é tipo o produto diet quando surgiu você tem o chocolate diet que é sei lá 1 real e meio e você tem o chocolate normal que é 1 real ah 1 real e meio vai eu vou comprar para não engordar tanto é a mesma coisa aqui eu vou pagar um pouquinho mais para não prejudicar o meio ambiente e tem uma adesão inacreditável então vamos dizer o aumento do poder e do número dos milênios no mundo está levando a uma demanda uma pressão da sociedade como você colocou que as empresas se compensem mitiguem o dano ambiental que elas fazem ao produzirem coisas ou serviços você tem uma pressão da sociedade também em cima dos governos tem cada vez mais governo regulado como a Califórnia Europa Japão Austrália Nova Zelândia esse ano China a China ela polui um terço da emissão do mundo é da China a China ter se regulado e se regular quer dizer o governo forçar as empresas vira uma multa o governo força as empresas a levantarem enquanto elas poluíram e tem metas por setor e por empresa e se você poluiu a mais você tem que comprar os créditos de carbono equivalente senão você paga uma multa que é 5 vezes maior que o valor e o presidente vai preso então as consequências de não fazer são muito mais severas do que comprar o crédito de carbono então todo mundo compra o compliance é 100% a gente como humanidade emite 55 bilhões de toneladas ao ano esse número 12 anos atrás era 25 bilhões mais do que dobrou em 12 anos por que? crescimento da China e da Índia Europa Estados Unidos como eu falei diminuíram só que a China e a Índia explodiram 55 bilhões de toneladas daqueles balões de CO2 ao ano constantemente pelos próximos 50 anos se não mudarmos leva aquele cenário como é que a gente evita aquele cenário os 55 bilhões tem que voltar aos 25 bilhões de 12 anos atrás tem que cortar pela metade vai digamos como é que você corta pela metade você força um compliance global ou via governo ou via pressão da sociedade que as empresas comprem crédito de carbono para mitigar o seu dano ambiental nesse momento o mundo virou carbono neutro vamos dizer tudo que é emitido é compensado via compra de crédito de carbono aí começa o primeiro mito do carbono a gente acha que carbono são projetos de plantar a árvore que tira CO2 do ar não isso aí é uma parte infinitésima do negócio inteiro carbono mais de 99% do carbono no mundo é uma empresa que poluiu menos do que um limite dado pelo governo aí você tem uma franjinha de menos de 1% do total do mundo que é de projetos ambientais e aí dentro dos projetos ambientais você tem trocentos mas metade vem de conservação de florestas reflorestamento também é uma falácia meio contra-intuitivo mas reflorestamento plantar a árvore é muito pouquinho do que a de carbono no mundo é mais conservar as florestas existentes e são grandes projetos de conservação a gente está falando de áreas de 150 mil hectares para dar uma ideia da duas cidades de Nova York ou uma cidade de São Paulo são áreas enormes aí 25% vem de energia limpa a gente está falando de parque eólico parque solar e tal que certificam crédito de carbono e 25% é um balaio de gato é queimar metano é você medir carbono no solo e tal pois bem o que que escala aqui é projeto de conservação assim você precisa de 100 a 200 projetos de reflorestamento que são normalmente de mil hectares para chegar num grande projeto de conservação sai mais barato você investir na conservação do que você investir em reflorestamento muito mais é um absurdo esse negócio aí do Elon Musk esse prêmio ridículo dele de 100 milhões de dólares que assim quer dizer espero que ele não esteja escutando isso porque eu estou prestando esse prêmio mas é ridículo ele ah não 100 milhões de dólares para criar uma máquina de captura de carbono o custo implícito de uma máquina de captura de carbono é de 600 dólares a mil dólares por tonelada o MCO2 está 19 que é o preço de varejo e no atacado você compra 9, 10 dólares hoje em dia ou seja a Moz ano passado com 10 milhões de dólares está 10 milhões de dólares não é nada no escopo global a gente preservou ou evitou o desmatamento de 734 milhões de árvores aí os caras me vem com maquininha de capturar o carbono e congelar e meter a 2 km de profundidade porra para que comprar crédito de carbono de floresta vamos conservar o que já existe entendeu e aí como é que funciona o crédito de carbono que era a tua pergunta o crédito de carbono é um conceito ele não é um negócio físico no caso da energia limpa fica mais claro se você tem um parque eólico um monte de catavento de 1 gigawatt você evitou a construção de uma térmica a carvão que aquela térmica a carvão emitisse poluísse 1 milhão de toneladas de CO2 ao ano você certifica 1 milhão de crédito de carbono um crédito de carbono é uma tonelada de CO2 cuja emissão foi evitada é um conceito entendeu não é que o parque eólico ele não polui ele não está tirando o CO2 do ar mas ele está evitando através da sua atividade a resistência dele evita que nasça uma coisa mais poluente você mencionou a Tesla a Tesla é um grande exemplo de como funciona esse negócio todo no mercado regulado empresas que poluem a mais compram de empresas que poluem a menos então no caso a Tesla claramente polui a menos porque está construindo carro elétrico e as grandes montadoras do mundo de carros a combustão com motor a combustão com motor a combustão então Ford GM Toyota Volkswagen etc pagaram para a Tesla ano passado a Tesla não ganha dinheiro ela não tem lucro porque ela está crescendo muito está investindo muito mas ela lucrou para caramba ano passado porque ela foi paga ou essas empresas poluidoras pagaram 400 milhões de dólares para a Tesla o que isso força que o custo de capital o carro elétrico hoje em dia da Tesla ele é 50% mais caro que o carro a combustão se você for fazendo isso todo ano todo ano mandando dinheiro das poluidoras para a Tesla o que vai acontecer a Tesla vai ficando cada vez mais competitiva e o carro elétrico vai ficando mais barato em relação ao carro a combustão até um belo dia que ele fica mais barato e aí todo mundo compra carro elétrico que é o que aconteceu com a energia a energia solar e eólica no primeiro momento tiveram subsídio e fluxo de caráter de carbono hoje em dia a energia mais barata do mundo disparada é a solar muito mais do que a carvão ou seja fez um displacement tirou totalmente da curva o energia de térmica a carvão que queimava carvão para gerar energia que é um absurdo ao evitar o desmatamento e a queimada das florestas o corte e queima das árvores a gente está evitando a emissão de CO2 assim como o paqueólico está evitando a poluição da térmica e você certifica faz uma conta de quanto você evitou de desmatamento ao proteger uma grande área e aí você certifica esses créditos e vende para as grandes empresas Apple Microsoft Bradesco etc entendi agora a ideia do crédito de carbono não nasceu agora né mas a ideia de colocar isso na blockchain é inovadora por que que você resolveu colocar a ideia do crédito de carbono dentro da blockchain qual é o incentivo para isso é a coisa mais doida do mundo o crédito de carbono foi o primeiro ativo digital do mundo surgiu no final dos anos 90 com código de série reconhecido globalmente mas ele é o único que ainda trade analogicamente assim a Microsoft quando quer se compensar ela faz o cálculo de quanto ela poluiu ela liga literalmente liga nem manda e-mail liga para um broker na Europa que vai fazer uma seleção dos projetos na África no Brasil na Indonésia vai mostrar para a Microsoft e aí vai ligar para o projeto aí eles vão ficar se ligando fazendo calls até negociar o preço não tem preço de tela isso é de uma ineficiência absurda pensa no paradoxo do único do primeiro ativo digital tradear analogicamente negociar analogicamente e tudo que é analógico hoje em dia é tradear digitalmente petróleo apartamento em Paris que já foi tokenizado já foi tudo tokenizado menos o primeiro ativo digital eu olhei isso e falei porra isso aí é um absurdo e aí eu estudei o nosso não é o primeiro o nosso é o maior mas não é o primeiro é o primeiro que negocia em bolsas cripto eu pensei bom se é uma commodity deveria ter o mesmo preço em tudo quanto é lugar eu descobri pela ineficiência de ser um mercado de balcão bilateral sem mercado e sem transparência ninguém sabe se a Microsoft compra crédito de carbono na Amazônia você não fica sabendo em lugar nenhum eles não são obrigados a reportar não tem transparência com relação a isso não, não tem transparência nenhuma então os preços são all over the place tem porra preço em tudo em qualquer lugar eu falei isso aqui é de uma ineficiência absurda e teve muita fraude no passado porque pensa na internet de 2008, 2009 que você tinha um site que você ia lá colocava tua pegada de carbono você falava eu Guilherme andei tantas vezes de avião usei tantas vezes meu carro usei tantas vezes energia elétrica aí o site te dizia você poluiu 10 toneladas por 20 dólares a tonelada 200 dólares você manda 200 dólares para a gente e a gente manda o pdf qual é a transparência disso um e tinha nem o que fazia isso vendia vento vendia 10 mil vezes a mesma coisa a gente vendia um crédito de carbono da Amazônia e na verdade era um crédito eólico da Alemanha sabe aí eu pensei bom esse setor precisa de blockchain precisa ter a rastreabilidade precisa ter a confiança de que aquilo está tudo gravado realmente vai chegar num projeto que você está ajudando no caso porque não adianta nada se você está dando dinheiro para uma coisa que você não sabe se realmente está acontecendo é igual você dar dinheiro na mão do estado para ele cuidar da Amazônia nunca funcionou porque não tem transparência pode estar tendo desvio de verba pode estar tendo corrupção na hora que você tem uma transparência dentro da blockchain resolve o problema exatamente isso é um incentivo positivo para que as pessoas as empresas também comecem a investir nisso a blockchain aqui resolve três grandes questões a primeira questão é como você disse a transparência e rastreabilidade a segunda é a segurança das transações que também acontecia muito você depositava as empresas depositavam para o cara e o cara sumia porque era uma picareta e a terceira coisa que eu acho que é a mais importante você criar como se fosse um contrato padrão porque é uma comodidade global que tem a preço de tela então hoje eu descobri que tem sites com preços na Europa nos Estados Unidos no Japão para fazer isso que eu falei da compensação tanto para a pessoa física como para a empresa os preços variam de 20 a 80 dólares eu fui num site o maior da Europa fiz lá meu cálculo da pegada de carbono aí o site me diz assim ah 28 dólares eu parei para pensar porra por que não é um por que não é mil de onde o cara tirou 28 e por que o preço oscila tanto cada site tem um preço se estão vendendo a mesma coisa exatamente porque se é tão diferente podia fazer arbitragem inclusive vende aqui vende aqui compra aqui e aí eu descobri que os caras não te dão um ativo essa é outra questão você manda o dinheiro o cara te manda um PDF ou seja é uma doação é igual você mandar dinheiro para a Unesco para a Unicef entendeu para o médico sem fronteira é uma doação mas por que colocar em blockchain é isso para dar transparência e para criar um ativo que seja tradável por exemplo a gente listou no mercado do bitcoin listamos na Flow e no Uniswap colocamos no Uniswap o token de vocês é o MCO2 correto é o nome do token dentro das corretoras entendi o MCO2 ele é global o token não é brasileiro é o mesmo que a gente vende para a empresa americana para a pessoa física europeia é o mesmo ativo é um ativo global e o ponto é por exemplo você tem a tua empresa né a tua PJ as suas atividades todas emitem cavano porque você consome energia elétrica você deve ter os voos que você tem que viajar para algum lugar do país e tal pois bem você vai no site da moça você calcula a tua pegada você vai e você já compensa ou você compra os créditos no mercado do bitcoin ou em qualquer bolsa leva para o site da moça e da baixa você compensou a tua empresa e a gente emite o selo um certificado que tem o valor de marketing absurdo esse é o pulo do gato o o PIB global esse é um setor de de demanda de empresas tá 98, 99% me perguntar eu vou comprar eu vou vender para quem no final da fila todas as empresas as empresas tem que comprar e elas vão ter que comprar cada vez mais então o que a gente está fazendo de uma certa forma é um termo que normalmente é pejorativo mas é um front running você está se antecipando a demanda das empresas e comprando para vender para elas mais caro mas nessa questão econômica do token existe um limite de tokens como por exemplo do bitcoin que a gente tem um supply limitado no caso então não existe esse limite isso vai depender da quantidade de áreas que você tem e da emissão que essas áreas impedem seria isso? mas tende a ficar estável o crédito de carbono ele tem todas as características ou tende a ter no futuro todas as características do bitcoin ele é perene ele é digital ele tem um last ele tem uma quantidade finita porque se tem uma quantidade finita de árvores no mundo de carbono no mundo por isso ele é finito é igual ouro ouro é um elemento igual carbono você tem uma quantidade finita no mundo e você tem uma escassez dos projetos que podem emitir só que como a demanda vai ser cada vez maior a oferta de tokens no ano tende a ser por exemplo a gente está falando com uma grande empresa que eu não posso falar o nome mas é uma grande empresa listada na bolsa brasileira para compensar o nosso estoque de carbono se você for ver lá no Reuters Care tokenizado é de próximo a 2 milhões só essa empresa consumiria 1 milhão nosso estoque cai pela metade eu vou ter que ir lá no mercado e comprar mais e tokenizar então e como é que funciona essa questão da valorização desse token ele valoriza porque a demanda pelo crédito de carbono sobe muito e portanto como você tem uma quantidade limitada de tokens o valor sobe é esse o processo econômico? é isso é igual bitcoin ou ouro então por exemplo se eu indivíduo for lá no mercado bitcoin e comprar o token eu estou comprando esperando que empresas comecem a buscar isso empresas comecem a buscar crédito de carbono no mercado e eu consigo vender diretamente para essa empresa fazendo trade dentro de uma corretora seria assim o funcionamento é exatamente isso olha só se eu somar só essas empresas vamos lá amazon jetblue delta microsoft apple nike verizon bradesco vivo cabify epsototal vale iberia eu somo todas essas só dessas empresas que eu falei dá 400 milhões de toneladas de demanda extra né a oferta como demora 3 anos na média para você estetificar um projeto de carbono a oferta está estável no mundo né do mercado voluntário só que a demanda multiplicou por 5 né era de 100 milhões foi para 500 ano passado esse ano a tendência é que vá para cima de 1 bi de toneladas para uma oferta de 100 cara eu já fui trader de commodities naquela época do super ciclo de 2003 a 2008 quando a china estava crescendo cara a demanda da china nunca chegou a ser de 2 a 3 vezes maior do que a oferta e mesmo assim o preço do minério de ferro foi de 20 dólares para 150 em 3 anos então você tem essa dinâmica tá a me 15 diz que a demanda de crédito voluntário vai aumentar de 15 vezes até 2030 e 100 vezes até 2050 eu fiz as contas e a me 15 é super conservadora bancos centrais do mundo falam de o preço de equilíbrio do mundo de 100 dólares o London School of Economics fala de 180 dólares o MCO2 está 19 dólares o potencial de valorização é imenso foi a maior oferta da história de preço do Brasil caraca e o volume está entre as principais também bateu a listagem de ETH no mercado Bitcoin caramba primeiro dia foram 15 milhões de reais é não é bizarro e a gente está no mercado Bitcoin que tem 2.2 milhões de né 2 milhões e 200 mil clientes a gente vai listar proximamente numa grande que ainda também não posso falar o nome mas é é uma grande com sei lá 4 ou 5 vezes maior que o mercado Bitcoin global no próximo mês imagina quanto não vai negociar esse negócio e vocês já estão na Uniswap né já estão listados no Uniswap e no Brasil estamos na Flow e no mercado Bitcoin perfeito e vamos falar um pouco sobre o resultado prático né o que o projeto já conseguiu assim de combate ao desmatamento quais projetos são atendidos o que está acontecendo na prática ali graças ao projeto de vocês bom vamos lá a remuneração desses projetos vem quase que exclusivamente da da venda de crédito de carbono eles tem outras atividades também como silvicultura extrativismo de açaí castanha do Pará seringueira manejo sustentável etc mas o que dá dinheiro mesmo é crédito de carbono dois desses projetos que somam uma área de 300 mil hectares duas cidades de São Paulo não fecharam as portas por causa da gente a gente indiretamente a gente não os nossos clientes eu gosto de dizer seio ao comprarem crédito de carbono conosco a gente enviou 55 milhões de reais para a Amazônia para projetos de conservação na Amazônia seis projetos de conservação que somam uma área de mais de um milhão de hectares para dar uma ideia maior que pequenos países como Catar Líbano ou Jamaica a gente evitou o desmatamento o corte ou queima de 734 milhões de arros e a gente evitou a emissão ou ao comprarem os créditos de carbono esses créditos de carbono evitaram a emissão de um milhão de toneladas um pouquinho mais de um milhão de toneladas de CO2 é só o começo assim mas a gente já adquiriu uma relevância absurda e teve um negócio muito muito legal que aconteceu que tinha um projeto que estava encalacado com vários créditos que não vendia há oito anos que ia fechar as portas tá isso é uma exame essa história e a gente falou o dono do projeto o cara muito legal chama Ricardo Ricardo Storpe e a gente comprou dois milhões de dólares de crédito dele aí ele falou cara ótimo com isso eu evito fechar as portas mas tem uma área que vizinha numa área de desmatamento altíssima que chama Apuí que dá pra ver do espaço o desmatamento a coisa mais triste do mundo no meio da Amazônia você tem um ponto branco é o Apuí que é nova fronteira da soja e da pecuária no meio da Amazônia e ele falou cara tem três áreas ali que somam 300 hectares se você me comprar os créditos no meu estoque eu vou pegar esse dinheiro eu vou dar de sinal 10% na compra dessas áreas eu tenho até o dia 31 de agosto pra fazer isso ele nos falou isso em junho se passar disso vão passar a motosserra lá então ele comprou uma propriedade três propriedades privadas no caso pra preservar no caso ele tem um incentivo graças ao projeto de vocês de comprar propriedades pra preservação é isso a gente expandiu a área de cobertura de um milhão de hectares pra um 300 porque o Ricardo comprou esses três projetos e pra mim isso é evidente que essa é a solução é isso se você ficar esperando que o Estado vai ter um bando um bando de terreno lá que não tem nada não tem produção não tem incentivo financeiro não tem nada e as pessoas vão ver aquelas árvores e não vão derrubar é de uma ingenuidade absurda e qual vai ser a desculpa do Estado vou cobrar mais imposto mais imposto mais imposto pra não resolver nada e essa é uma solução privada uma solução privada pra solução do problema a gente mandou 55 milhões de reais como uma empresa de 10 meses pra te dar uma ideia 55 milhões de reais pra Amazônia e quanto que o Estado enviou no mesmo período você tem esse cálculo? eu acho que foi governo federal pra conservação da Amazônia menos que isso acredito eu 20 milhões de reais então quer dizer uma empresa que ela tá no início é uma empresa ela tá é uma startup ela consegue afundar mais na preservação do que o próprio governo federal imagina a quantidade de imposto que não é cobrado pra preservação o Brasil é a Arábia Saudita do carbono a gente tem metade do carbono do mundo a gente tem 40% das florestas tropicais do mundo a gente de carbono a gente fala a gente é competitivo em minério de ferro celulose balela a gente é competitivo em carbono como a gente tem muita floresta o nosso custo marginal de certificar esse carbono é muito baixo porque a gente consegue vastas áreas que você ganha você tem um ganho de escala inacreditável que outros países como o Peru Congo Indonésia não consegue o Brasil tem mais carbono do que o Brasil tem 70% da Amazônia e tem mais carbono do que o segundo ou o primeiro colocado junto tem um estudo da Chodes da gestora que diz o Brasil certifica 5 milhões dos 100 milhões que são certificados no mundo no mercado voluntário o Brasil certifica 5 a Chodes fez a conta e eu verifiquei essa conta ela é real o Brasil poderia certificar 1 bilhão e meio 300 vezes mais 1 bilhão e meio no preço europeu de 40 dólares a gente está falando de uma geração de riqueza de 60 bilhões de dólares ao ano para o Brasil o Brasil tem um PIB de 1,3 e meio teria um crescimento de 4% a mais ou seja ao invés de crescer 1% ao ano como a gente tem crescido a gente cresceria 5 a 6 é um potencial inexplorado você não tem que fazer nada em tese a floresta está lá você certifica e você exporta 60 bilhões de dólares imagina 60 bilhões de dólares indo para a Amazônia o que você não faz com aquilo aí você monta ecoturismo aí você realmente alinha e a matemática que você estava falando como todos os que investem em cripto eu sou liberal acredito em soluções de mercado e sou altamente cético de soluções de governo ou de ONU de terceiro setor eu acho que para conservar a Amazônia e a gente salvar a Amazônia tem que valer a pena o cara tem que ganhar dinheiro tem que ser econômico não tem jeito como é que é a conta hoje em dia um hectare não desmatado de floresta na Amazônia vale 100 a 120 dólares vamos falar assim para a conta ficar fácil o que os caras fazem compram desmatam e loteiam um lote desmatado custa um dinheiro para você fazer isso você vai vender por 400 a 500 dólares então é um business é um puta business não consegue convencer o cara a não desmatar só que o yield o retorno de você gerar crédito de carbono é altíssimo é que os caras não sabem então muito do nosso trabalho é divulgar para a galera lá local para não desmatar e montar projetos de carbono e mostrar que dá dinheiro por isso que o projeto do Ricardo foi tão importante porque os 100 dólares na área de desmatamento o hectare lá que custa 100 dólares você compra a gente já está fazendo isso está com uma propriedade enorme de 450 mil hectares são 3 cidades de São Paulo você compra a propriedade 100 dólares por hectare aquela área numa área de alto desmatamento vai gerar 10 a 15 créditos de carbono por ano no preço de atacado de 10 dólares para a conta ficar fácil vamos dizer que sejam 10 créditos a 10 dólares você está falando de 100 dólares por hectare que custou 100 dólares é um retorno de 100% ao ano que a gente seja muito errado se o retorno seja um terço entendeu é 30% o que te dá 30% ao ano e os projetos são de 30 anos só que o CAPEX é muito mais baixo por exemplo você comprar uma área de mil hectares para você colocar gado você vai ter que desmatar e você vai ter que comprar cabeça de gado é uma cabeça de gado por hectare na média na região norte que também é de uma ineficiência absurda mas enfim uma cabeça de gado custa 2 mil reais você vai comprar 2 milhões de reais de gado para colocá-la na floresta desmatada e vai desmatar você vai gastar 3 milhões de reais para certificar essa área a gente hoje em dia consegue financiamento você vai gastar 1 milhão de reais e vai gerar muito mais o retorno do gado e da soja que os caras não fazem conta mas dá 5% com muita soja e é volátil para caralho você tem quebra de safra o preço sobe e desce virou um mercado realmente se o cara que tem uma área lá na Amazônia ele perceber que ele ganha mais com isso do que desmatando é mercado o cara não vai fazer ou com turismo que seja turismo ecológico mas é isso meus vizinhos ficavam falando você fica aí nesse tal desse carbono limpa essa área e planta soja e cria gado fica aí nesse negócio história da carochinha nunca vi esse tal do carbono aí de repente bum a gente põe 18 milhões de reais na conta dele o que você acha que os vizinhos todos dele agora querem fazer o tal do carbono e é engraçado porque as pessoas geralmente associam criptomoedas a poluição a dano ambiental principalmente as criptomoedas que tem mineração como é o caso do bitcoin que é a mais famosa e a gente percebe pelo seu projeto que não que as criptomoedas elas também podem ajudar no meio ambiente inclusive você acabou de provar que mais do que o próprio estado mais do que o próprio governo Guilherme a gente consegue agora porque o MCO2 é um primitive ele é um bloco de construção a gente consegue construir os caralho aqui em cima tipo você quer um bitcoin verde a gente faz um bitcoin verde a gente inclusive vai fazer bitcoin verde com o mercado bitcoin o que é o bitcoin verde é um wrap bitcoin um wrap btc em rc20 em ethereum junto com o MCO2 o bitcoin está 46 mil dólares você não pagaria 46 mil e 20 por um um green bitcoin em ethereum entende? entendi porra dá pra fazer os caralho dá pra você fazer o green big mac porque como o MCO2 ele é é fracionável né até 18 casas decimais né depois do zé até agora o último quer dizer a unidade mínima de compensação né era um crédito então um crédito o mais barato que fosse sei lá 3 dólares big mac é 4 pronto já fica proibitivo já vai pra 7 né ao fracionar tokenizado a gente não só mete digitalmente o token no ponto de venda né o Mcdonald's ou Burger King e tal que quiser criar o Green Water ele chega pra você na ponta do caixa a compensação é 1 centavo ele ainda ganha em cima ele chega pra você e fala ao invés do Big Mac quer comprar o Green Big Mac ao invés de 4 dólares você vai pagar 4,03 porra o que que não vai fazer isso é existe claro existem questões políticas pessoas que vão gostar da ideia pessoas que não vão gostar da ideia mas existe um grande público ligado à questão ambiental tanto que até o Biden foi eleito nos Estados Unidos com essa questão com essa questão de aquecimento global e tudo mais então quer dizer existe um público grande interessado nisso uma demanda enorme tem tudo pra funcionar 73% dos chineses se preocupam com mudança climática e impacto na sua saúde e nas gerações futuras o que eu acho muito interessante do projeto de colocar isso na blockchain é que essa questão de transparência ela reconhece o esforço da empresa e do indivíduo em combater desmatamento em questões ambientais e tira esse mérito do político porque hoje é assim se o político faz alguma coisa nossa, ele é grandioso é um cara que se preocupa com a Amazônia aparecem vários políticos que se gabam disso inclusive aqui no Brasil com pautas verdes e nesse caso você consegue passar isso pra empresa e pro indivíduo e incentiva ele a participar desse processo e isso pra mim é transformador é exatamente isso cara, é descentralizado é igual mineração é descentralizado exatamente é dono do negócio e todo mundo pode ganhar dinheiro é não, muito legal Luiz e quem tiver interesse em comprar o token de vocês o token da Amazônia que é o MCO2 como a pessoa faz isso? como ela consegue comprar o token de vocês hoje? se você quiser comprar simples não tiver já carteira e conta cripto e pôr leigo no assunto compra direto no site da Amazônia que é super simples a gente deixou mais user friendly possível em menos de 2 minutos com piques você já sai e o mínimo é um crédito dá 103 reais ou você abre uma conta no mercado Bitcoin ou na Flow BTC e compra seus créditos e aí você pode até comprar fracionado acho que o mínimo é 50 reais se eu não me engano é meio MCO2 ou no Ninswap e aí um ativo na rede Ethereum então você pode mandar para qualquer carteira qualquer carteira que aceite Ethereum no caso Luiz eu queria te agradecer imensamente por participar por essa aula aí de questão ambiental e boa sorte também pro projeto sempre que precisar de alguma coisa pode contar com a Cripto Manicos bacana super obrigado pela oportunidade olha apesar de eu ter uma grande discordância com relação a ambientalistas principalmente no que tange a regulamentação estatal ou o governo obrigar empresas a pagarem pela poluição eu vejo esse projeto como uma coisa muito positiva é tornar a solução privada ou seja pessoas e empresas vão solucionar um problema do desmatamento um problema de poluição ambiental e não o Estado e não o político que só usa isso para ganhar voto e não resolve problema nenhum a solução obviamente é privada são pessoas que preferem que tenha árvores dentro de uma propriedade do que que tenha qualquer outra coisa é isso que o crédito de carbono faz a empresa fala fica aí com as árvores que eu pago para você ficar com as árvores ao invés de ter gado ou plantação de soja e isso só funciona se existir transparência e se existir benefício para essas empresas e para essas pessoas que investem e não para o político e não para o governante é aquela diferença entre praças públicas praias públicas que são sujas e perigosas em comparação com o shopping center por que o shopping funciona apesar de você não pagar nada você não paga nada para entrar na praça você não paga nada para entrar na praia e você não paga nada para entrar no shopping center mas por que o shopping é seguro ele tem ar-condicionado ele é confortável ele é bonito e a praça aí do lado do seu prédio é toda suja cheia de lixo perigosa porque o shopping tem dono e o dono vai agir por meio de incentivo se você valoriza segurança se você valoriza limpeza ele vai investir nisso dentro do shopping já uma praça não tem dono então ninguém está se importando com isso o político vai ganhar o dinheiro dele fazendo ou não um bom trabalho na praça pode estar suja que você vai pagar imposto do mesmo jeito a Amazônia é a mesma coisa pode estar queimando lá que ele vai continuar ganhando o salário dele já se for privado como a gente viu na entrevista a pessoa vai ter um incentivo se ela receber dinheiro para manter a mata virgem ele vai manter porque ele vai ganhar mais dinheiro assim do que de outra forma por exemplo soja ou gado então funciona muito legal o projeto apesar de divergências políticas eu achei realmente interessante mas eu quero saber de vocês o que vocês acham desse projeto e do potencial de valorização deles por favor deixem aqui nos comentários bom desculpem pelo vídeo enorme por favor ajudem aqui no youtube compartilhando e dando like porque vídeo grande geralmente não alcança muita gente então dá like e compartilhe nas suas redes sociais por hoje é só muito obrigado e até a próxima até a próxima e até a próxima Tchau.